Boa tarde, galera. Esse vídeo é, sobretudo, um alerta contra os antivacinas presentes na internet. E no Brasil, principalmente, nesses últimos anos, tirando agora, que o presidente é outro, nos anos que o Brasil elegeu um jumento, um cara com uma capacidade intelectual pior do que o de um jumento para ser presidente da república, que começou a influenciar as pessoas a acreditar que as vacinas não fazem bem, que as vacinas têm chip implantado, que muitas doenças estão voltando porque o povo deu voz aos negacionistas científicos. E, inclusive, no Brasil, no período mais fodido da pandemia, pessoas morreram muito mais pelo uso discriminado de cloroquina e hidroxicloroquina do que, propriamente, pela doença. justamente porque o imbecil do Bolsonaro ele induziu as pessoas a tomar cloroquina e vermectina. Que são... Para começo de conversa, o cara é tão insano que ele acha que remédio para verme mataria vírus. É a bizarrice elevada ao quadrado, ao cubo, sei lá. Ou seja, o povo passou... O Brasil tinha se tornado referência em vacinação com o governo desse jumento, desse animal irracional, desse quadrúpede Bolsonaro. O Brasil passou a ter problemas de vacinação justamente por conta da propaganda, do negacionismo científico, que ganhou vez e voz com esse imbecil que alguns ainda defendem. Ou seja, é preciso que façam mais campanhas pró-vacinas. É preciso ensinar as pessoas, reensinar as pessoas que as vacinas fazem bem. E como é feita a vacina? Que é basicamente do próprio vírus. Eles pegam o vírus, metem remédio no vírus, literalmente inutilizam o vírus e aplicam o vírus no organismo. O que acontece? Aquele vírus aplicado vai servir como um identificador. e o sistema imunológico vai produzir antivírus, os antivirais, os anticorpos que vão matar o vírus se ele entrar em contato, o vírus ativado se ele entrar em contato, porque vai ter uma produção de anticorpos. Essa é a função da vacina. Algumas pessoas têm até dúvida, porque foi feita rápido, mas basicamente vacina viral é a mesma coisa. Você pega ou o vírus ou o RNA massageiro do vírus, aplica no organismo, devidamente inutilizado, aplica no organismo e esse organismo vai criar anticorpos oriundos da vacinação. Só isso. E há que ensinar o povo, reensinar o povo essas coisas mínimas. É isso aí. Boa tarde a todos.